Ser indígena, hoje na atualidade, é você ter coragem, é você ter fé, é você ter resistência, lutar para existir. Eu acho que nós mantemos a nossa tradição e queremos a floresta em pé, em prol de quê? Em prol da vida, porque a floresta, para mim, ela é uma grande farmácia natural, uma farmácia viva. Mas a nossa luta é uma luta do bem comum. Mas, infelizmente, o mundo capitalista hoje só pensa no lucro em si, não pensa nos menores. E nós, como os donos da floresta, o dono dessa casa-mãe aí, querem nos arrancar de qualquer forma, querem nos tirar. Tirando nossos direitos, tirando o nosso direito de viver dentro da nossa casa-mãe, que é a grande floresta sagrada. Então, a gente tem, hoje, nesse século que nós estamos aqui, essa luta de resistência. É uma luta que a gente tem o pensamento de lutar por todo o planeta. Então, é isso que eu tinha que dizer.